E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer análise para o jogo da Série A que nós temos hoje, Palmeiras e Botafogo, esse mesmo que está na tela aí para vocês, beleza? Antes de eu passar a análise para vocês, quero pedir que vocês deixem o like no vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações também clicando no sininho, porque sempre que eu postar vídeo aqui você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Então vamos lá para a análise, começando aqui com o jogo do Palmeiras e Botafogo que é o único que nós temos aí para hoje, o Palmeiras atual campeão da Libertadores, ganhou agora nesse sábado diante do Maracanã com público no estádio, bateu o Santos com gol no finalzinho do Breno Lopes e vai para esse jogo agora de ressaca do título, né? Mas a tendência é que o técnico Abel coloque todos os reservas, os jogadores que não estavam naquela partida, os jogadores que estão mais descansados para essa partida, então a tendência é que o Palmeiras vá reserva, beleza? Palmeiras reserva contra o Botafogo. Do lado do Botafogo, o Botafogo também tem muitos desfalques, né? Tem jogador machucado, tem jogador suspenso, tem jogador que atrasou o treino, né? Muitos jogadores, eu acho que até em forma de protesto, porque o clube está com salários atrasados, então o time do Botafogo também vai praticamente reserva para essa partida de hoje. Então nós temos um duelo de duas equipes reservas, Palmeiras reserva, Botafogo reserva e o que a gente pode esperar dessa partida, né? No meu ponto de vista, se a gente puxa aqui a tabela de classificação, Palmeiras já conseguiu garantir a vaga na Libertadores do próximo ano, então joga o Campeonato Brasileiro um pouco mais tranquilo, sem pressão, sem pressão por resultado, né? Daqui a pouco vai ter o Mundial de Clubes também, então o Botafogo está aqui ao último colocado, né? Provavelmente vai ser rebaixado esse time do Botafogo e a gente analisando o elenco, o elenco, o time reserva do Palmeiras é melhor do que o time reserva do Botafogo, né? Até se fosse o time reserva do Palmeiras contra o time titular do Botafogo, no meu ponto de vista até o Palmeiras era melhor. Então, acredito aí que o Palmeiras vença, né? Na Waited Bet nós temos o menos 0,75 a favor do Palmeiras, a linha do jogo. Nessa linha, pra quem não sabe, o menos 0,75 o Palmeiras precisa vencer por dois gols de diferença, se ele vence por um, a aposta é metade ganha apenas. Do meu ponto de vista, tem valor essa entrada, é a minha sugestão que eu deixo pra vocês. Menos 0,75 o Palmeiras, lá na Waited Bet está pagando 1,91, beleza? Então é isso, se você concorda ou discorda da minha análise, deixa aí nos comentários, tem total liberdade pra deixar a sua opinião. Se você ainda não faz parte do meu canal gratuito do Telegram, onde eu envio dicas de apostas ao vivo, entra aí, o link tá nos comentários. E se você ainda não tem conta no Waited Bet, a casa que eu utilizo pra realizar minhas apostas, vou deixar o link na descrição também, pra que você possa se cadastrar e aproveitar o bônus de 100% no seu primeiro depósito. Lembrando que a Waited Bet tá aceitando PIX também, então é muito fácil aí pra você transferir pra casa de aposta, é instantâneo, rápido e seguro também, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.